A comer é forte. A comer é forte. A comer é comendo a cordão. Vai, entra, entra, Rish. Pega a doce. Aí, gente, vamos tirar a maquiagem do palhaço. Um, dois, três. Olha aí, deixa eu ver que horas são agora. Três horas da manhã. Rish, Rish, Rish. Ok. Acorda. Agora são três horas da manhã. Você sabe o que tem três horas da manhã, né? Sim. É o horário certo pra comprar palhaços. Palhaços! Então, acho que a gente deve comprar um palhaço mais pra baixo, porque nossos palhaços não podem aguardar. Olha aqui, tem vários palhaços. O palhaço... A gente já comprou um palhaço ainda. Eu lembro de um palhaço que a gente comprou, então... Só que ele... Eu lembro disso, mas o pessoal de casa tem que ficar, ó, silêncio e não pode falar nada pros nossos palhaços. Olha só, eu vi um anúncio esses dias de um palhaço famoso. Eu nunca tinha visto um palhaço desse. Um palhaço famoso, que é um youtuber. Então, eu vou comprar esse palhaço, só que eu não sei. Se é verdade ou seja mentira, porque é da Deep Web. Então... Mas o que é que ele tem? Qual que é os negócios que ele faz? Ele tem recolheções... Deixa eu abrir aqui. Palhaço famoso. Ele é um youtuber muito famoso e tem várias ideias criativas. Só que tem uma questão. Esse palhaço tem um lado muito malvado, diferente do que ele é na vida real. Tem um lado malvado dele. Mas eu acho que pode ser esse. Então, Richie, vamos apertar junto pra acompanhar esse palhaço. Porque a responsabilidade vai ser de nós duas. Então... Três, dois, um... Pronto, gente. Palhaço comprado. Bom, gente. Agora já são quatro horas da manhã. Mas até agora, Richie... Até agora, Richie, o palhaço não apareceu. Escureceu. É, o quarto tá de Richie. Tá de madrugada, né, gente? Tá. Até agora, o palhaço não apareceu. Já são quatro horas da manhã. Mas, infelizmente, até agora, o palhaço não apareceu. Roger, o que você acha de a gente ir lá fora? Não, lá fora não. Bora ir aqui na cozinha para ver se ele chegou. Richie, eu vou ficar de boa, sabe? Porque eu tô com isso. Richie! O quê? Que barulho? Você conheceu essas agarralhadas? Gente, escuta, escuta, escuta. Olha essas agarralhadas, gente. São agarralhadas de palhaço, Richie. Esse barulho de palhaço. Olha isso. Você tá ouvindo esse barulho? Tô ouvindo, amor. Então, bora na cozinha, gente. Porque eu acho que o palhaço deve estar por aqui para a casa. Silêncio. Vamos fazer silêncio. Isso. Gente, vamos fazer silêncio agora. O que eu ensino é pra vocês? São que lá fora da manhã. Olha a casa. Olha a casa silêncio. Olha isso, gente. E olha só. A minha janela tá fazendo barulheira do nada. Eu tô morrendo de medo. Mas, olha só. A casa tá toda escura. Não tem ninguém, literalmente, ninguém aqui. Mas, vixi, gente. Eu lembro de uma coisa. E olha quando eu fui dormir, gente. Quando nós vamos dormir nossos pais e tal. Eles deixaram a luz acesa. E eu tô achando que nossos pais vão pôr em casa também. Só deixa eu conferir uma coisa, gente. Deixa eu ir no quarto dos nossos pais pra ver se eles estão aqui realmente. Nosso quarto dos nossos pais, gente. Aqui no fundo. Então, eu vou... Calma aí, gente. Rishi, calma aí. Gente, esse é o quarto dos nossos pais, mas... Não tem nada aqui. Não tem nada. Não tem nada nem ninguém aqui, gente. Agora são quatro horas da manhã. Por que eles não pariam aqui? E por chance, muito estranho. Mas vão lá na cozinha pra nós ver se nós acham essas esgarrelhadas hoje. Vamos lá na cozinha. Porque aparentemente, um aviso só acesa. O que eu tô saindo nessa casa? O que esses bairros são esses de palhaço? Vamos lá ver, gente. Olha que tem um aviso acesa. Olha aí, Gigi. Também tem cabelo rosa. Tem um cabelo rosa ali, ó. Gente, olha isso. Eu tô ouvindo alguma coisa com cabelo rosa. Pode ir lá. Calma aí, Gigi. E o nome que nós tínhamos comprado um palhaço famoso, eu acho que é esse palhaço. Gente, só vou tocar um pouco mesmo. Gigi, o que mais? Olha isso, gente. Tá com os famosos doces. Olha isso, com o cabelo rosa ainda. O que mais? Vamos criar coragem. Vamos lá, Gigi. Vamos lá. Ei, ei, ei. Vai acelerar o nosso? A minha comida acordou, Gigi. A minha comida acordou, Gigi. Vamos pro quarto. Vem, vem, vem. Vem, vem, entra, Gigi. Vai, Gigi, Gigi. Se esconde, se esconde, se esconde aqui. Vem, vem, vem. Se esconde, Gigi. Gente, ele falou a minha comida acordou. A minha comida acordou, Gigi. Você sabia que acabou de acordar? A gente acabou de acordar, Gigi. Eu fechei a porta ali do quarto, mas eu espero que ele não encontre a gente. Gigi, eu espero que ele não encontre a gente. Então, vamos esconder aqui agora do lado da cama. Gigi, gigi. Vamos ficar em silêncio. Vamos ficar em silêncio, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Gigi, gigi. Nós fomos lá na sala, então, estou no palhaço. E agora parece que está tudo em silêncio, parece que está tudo em silêncio. Parece que está tudo em silêncio, tudo em casa e longe. E, Gigi, olha só. Nós não podemos cuidar, tipo assim, gente. Só dentro do quarto, né, Gigi? E ele ainda quer bebê. É, gente. O Robson, deixa o fogo de bebê para a gente cuidar. Então, acho que o certo da gente fazer, gente, é nós que termos coragem e ir lá fora para ver tudo que está acontecendo. Então, vamos... Isso. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Vamos devagar, devagar, sim. Xixi, Gigi. Gigi, vem aqui. Tem que fazer silêncio. Tem que fazer silêncio, gente. A gente está em bora ver o que é o último desses barulhos. Ai, meu Deus. Olha o que é do ranchinho. Olha o que é do ranchinho. Ei, palhaço, 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 palhaço. Palhaço, palhaço, palhaço. Palhaço, 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 palhaço. Vou te mostrar uma coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é forte. A comer é forte. A comer é forte. A Bibi. A Bibi, vem, Gigi. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos para o quarto do seu amanhã, Gigi. Corre, corre. O que é isso? Vem aqui na porta, mas eu precisei atrás do Gigi. Eu preciso encontrar ele, gente. Calma aí. Eu preciso encontrar o Gigi. Eu tenho certeza que ele está escondido aqui dentro. Calma. Calma. Gigi. 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 Você me abandonou nessa missão? Foi o quarto da nossa mãe e você me deixou sozinho? Não, não. Gigi, olha só. Você ouviu tudo o que ele falou. Ele falou o quê? Vamos ver se você prestou atenção. Ele falou. Acordou muito forte. E mais uma coisa, Gigi. A principal coisa que estava na mão dele. A ratinha. A ratinha o quê? Bibi. Gente, a ratinha a Bibi cavou na mão do palhaço. A ratinha a Bibi cavou na mão do palhaço. Gente. Gigi, Gigi, Gigi. Palhaço, o que você quer com a gente? Nós faltamos você na internet, então você tem que ser bonzinho com a gente. Vai, palhaço. E eu já sei. Eu já descobri tudo. Se você está falando que a colmeia é forte, você é o natão por aí, né, palhaço? Você é o natão por aí, né, palhaço? Gigi, olha só, olha só, olha só. Temos um ponto. Eu descobri que quando a gente fala que ele é o natão por aí, ele se retrai. Ele fica com medo e ele vai para trás. Então, levanta, let's go, vem, 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 vem. Nós vamos fazer um plano. Eu já tenho um plano. Nós vamos criar uma comida para ele e vamos mudar para ele, entendeu? Que aí a gente vai tentar sequestrar o palhaço e, tipo, tirar aquela tinta do rosto dele para ver se realmente é o natão por aí. E tirar o cabelo. E tirar o cabelo também, porque eu acho, gente, que por trás daquela maquiagem é o natão por aí. E quando a gente fala que é o natão por aí, ele fica com medo. Então, com certeza é ele. Com certeza é ele. Então, qual vai ser o plano? O plano é a gente ir para natão por aí, natão por aí. Então, Rishi, vamos lá. Mas calma aí, calma aí, Rishi. O quê? A casa, gente, está vazia. Ué, mas o palhaço não estava aqui? Gente, a casa está vazia. A casa está vazia. Então, agora é a nossa chance. Agora é a nossa chance. Gente, olha só, Rishi. Vamos fazer aqui o nosso plano de pegar as arminhas rápido. Então, gente, aqui é o nosso esconderijo secreto de deixar as arminhas. Essa é a sua arminha e essa é a minha arminha, tá bom? E mais um plano. Nós vamos fazer um bolo, gente. Nossa mãe comprou um bolão para a gente mais cedo, para a gente tomar um café da tarde. Olha isso. Então, esse bolo, gente, nós vamos usar para pegar esse palhaço famoso. Porque o palhaço não pode comer a bebê. Por isso que nós vamos fazer isso com o nosso bolo. E mais uma coisa, gente. A gente acabou de lembrar que o natão por aí é um bolo de chocolate. E esse bolo aqui é de quê? Chocolate. Então, gente, é a nossa chance agora de conseguir vencer isso. Porque nós achamos que o natão por aí é por trás. Então, bora seguir o ponto. Então, abre o bolo, Rishi. Então, Rishi, já vai abrindo o bolo. Que aqui, ó, gente, para quem não sabe, isso aqui é um remédio para a pessoa dormir, entendeu? Então, eu vou botar duas botas desse remédio aqui. E eu acho que o natão por aí, ó, vai fazer assim. Dormir na hora. Gente, mais uma questão. O palhaço tem medo de escuro. Então, o palhaço não gosta de luz. Então, vamos acender as luzes, Rishi, vamos acender tudo aqui, ó. Porque aí nós temos certeza que o palhaço não vai aparecer. Não vai aparecer, entendeu? Pode acender tudo. E agora, Rishi, é só jogar o remédio. Calma aí que eu vou abrir aqui, ó. Então, gente, eu vou pegar essa tampinha de remédio aqui e vou colocar aqui, ó, o jantibolo. Então, deixa eu ver só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se foi tudo. Foi tudo, gente, olha isso. Foi tudo, Rishi. Olha como esse remédio faz, Rishi. Gente, esse remédio faz muito. Então, Rishi, vem aqui agora, porque nós vamos apagar toda essa luz. Vamos apagar tudo, ó, gente. Porque quando nós apagar as luzes, o Natan por aí vai aparecer. O Natan por aí, fantasiado de palhaço. Então, vamos apagar tudo. E bora ficar escondido aqui, gente. Espera só, viu? Rápido, rápido, rápido. Mas, Rishi, mais uma questão. Vamos pegar esse bolo e vamos colocar no meio da mesa, gente. Porque aí sim vai dar certo, entendeu? Porque se nós deixar o bolo escondido aqui, ó. Vamos botar esse bolo aqui. E agora sim, vamos se esconder e esperar o Natan por aí. Vamos se esconder. Vai, vai, Rishi. Vai, vai. Bom, gente, nós estamos esperando aqui. Faz alguma coisa. Aqui tem um cinto aqui atrás. Pega, 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 pega. Pega esse cinto, pega esse cinto. Mas antes, Rishi, pera, 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 Rishi. Acendi essa música, pelo amor de Deus, eu tô com medo. Acendi a música, acendi a música, acendi a música. Agora sim. Vai, Rishi, agora amarrar, amarra, 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 amarra. Gente, agora é a nossa hora de amarrar. Vai, Rishi. Amarrar, amarra, amarra. Amar, do pé, vai ver. Pega o cinto, pega o cinto. Pera aí. Isso, 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 isso. Rishi, faz um nó, faz um nó. Meu Deus, Rishi. Você tá fraco demais. É, tô fraco. Você tá fraco demais. Eu tô muito fraco, tô rindo. Você tá fraco demais, Rishi. Não sai, Rishi. Amarrar, amarra, 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 amarra. Amarrar, Rishi. Rápido, 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 rápido. Tá bom, Rishi, tá bom. E agora, gente, agora é a nossa hora de desmascarar, Rishi. Vamos tirar a maquiagem desse palhaço e vamos descobrir se realmente é um nó por aí. Vai, gente, vamos tirar a maquiagem do palhaço. Gente, se vocês querem ver o palhaço sem máscara, esse vídeo precisa de bater 10 mil likes e todo mundo se inscreve no canal.